E a Polícia Militar também aumenta a fiscalização em vários pontos da cidade com a Operação Duas Rodas. O foco, nesse caso, é o motociclista. E para flagrar irregularidades, a PM tem a ajuda da tecnologia. A operação conta com uma forte aliada, a tecnologia. Algumas viaturas da Polícia estão equipadas com um sistema que lê a placa dos veículos e automaticamente aponta se existe alguma irregularidade. Desde atrasos no pagamento do IPVA, até se o carro foi roubado, por exemplo. A intenção da PM é fazer um trabalho de prevenção e identificar principalmente foragidos da Justiça e bandidos. Quem é parado pelas blitz não reclama. Tranquilo, bom demais. Pega os caboclo que está em regular, né? Traz mais segurança para a população, igual está tendo muito assalto aí. O foco das operações desse tipo continua sendo as motos. Já que são os veículos mais utilizados durante os crimes. E como tem surtido bons resultados, as blitz devem continuar sendo feitas ao longo do ano. Em especial, nos fins de semana. Estamos trabalhando principalmente naquelas regiões onde tem índice de veículos roubados, índice de furto e roubo nos estabelecimentos. Aí nós estamos aqui realmente para coibir esse tipo de ato de delito. Vamos ver agora então um balanço da Operação Duas Rodas. Só os números de ontem à noite. Olha só, 423 pessoas foram abordadas. Uma arma de fogo foi apreendida durante o trabalho e um veículo que teria sido roubado foi recuperado. Cinco pessoas estão presas e um foragido da Justiça foi recapturado pelos policiais. Jornal da Manhã.